Olá pessoal, tudo bem? Tô aproveitando que eu tô sentada aqui pra gravar e vou falar sobre um produto que eu amo de paixão, que é a linha Herbal Essences Vocês conhecem? Não? Então ó, vem comigo conhecer A Herbal Essences voltou ao Brasil acho que ano passado finalzinho de 2014 é uma linha de shampoo e condicionador bolinha de banho, gente, mais perfumada que eu conheço ela já era vendida aqui no Brasil há muito tempo atrás, assim, mas em 2008 2009 saiu, deixou de ser vendida vendia muito nas farmácias, principalmente na droga raia, assim, com a linha completa sumiu, desapareceu, a loja americana desapareceu é fabricada pela P&G que trouxe ao Brasil novamente o produto, só que trouxe como ele é produzido aqui no Brasil é uma versão, assim, mais enxuta da linha que tem nos Estados Unidos eu vou mostrar pra vocês, gente, porque eu tenho aqui em casa essa linha, comprada lá nos Estados Unidos deixa eu pegar aqui esse aqui é um, esse aqui é um shampoo que eu amo que eu uso pra caramba acho que no vídeo do o que tem no banheiro, se vocês procurarem aqui tem um vídeo chamado assim, o que tem no banheiro eu mostro esse shampoo esse aqui é o, é, o shampoo pra cabelos ondulados por isso que eu uso ele bastante meu cabelo, ele é ondulado, gente é, e eles são uma linha maravilhosa muito perfumada sem sal, sem parabéns não testa animais tipo, é ótima eu amo quer dizer, não testa animais, gente pelo menos não testava na época que era fabricada aqui no Brasil há um tempo atrás nos Estados Unidos também não e ela, gente é uma linha mega perfumada é daqueles que você usa um tiquinho de nada você toma banho e pesteia o banheiro a casa, por onde você passar tem gente que que elogia o cheiro do meu cabelo é esse aqui cheiro dele, ó é esse daqui esse roxinho aqui é o roxinho, gente na verdade ele é azul tá mas a embalagem é roxa então parece que ele é azul esse aqui é pra cabelos ondulados ele limpa muito bem em uma lavagem só esse é porque recomenda você lavar duas vezes e tal mas esse aqui em uma lavagem só ele limpa super bem a Herbal ou Herbal né como é o nome certo Essences ela chegou ao Brasil com uma linha também é sem parabéns sem sal a embalagem eu acho que é um pouco diferente do que tem nos Estados Unidos eu não comprei, gente a versão brasileira porque eu tenho um estoque aqui da versão dos Estados Unidos mas ela é vendida agora em qualquer farmácia em qualquer supermercado você é capaz de encontrar e eles tem uma pegada muito natureba gente de usar assim produtos da natureza mesmo esse daqui por exemplo é foi de hibispo então eles usam as coisas da natureza pro cabelo deixa eu pegar uma outra linha que eu tenho aqui ai deixa eu pegar aqui a outra linha que eu tenho dele gente é pra queda de cabelo adivinha só né eu tenho essa aqui é Honey I'm Strong essa daqui tem essência de mel essa daqui é pra cabelo fraco e ele promete o cabelo 10 vezes mais forte em uma lavagem ele também tem um peco maravilhoso eu gosto muito dele esse aqui eu já usei dei uma pausa porque eu sei que a queda que eu tenho agora não é queda por causa de produto né gente é da hormonal de pós-parto vou falar isso em outro vídeo mas ele gente também é todo feito essa pegada na turepa tem um perfume muito bom e eu recomendo assim pra quem tá indo pros Estados Unidos também vende na Europa traz esses produtos por exemplo esse aqui de cabelo ondulado e esse aqui de queda não tem no Brasil justamente os que eu uso eles não trouxeram sacanagem comigo né mas aqui no Brasil eles tem tem um assim que é muito perfumado pra hidratar o cabelo que é o de coco acho que é o azul claro se não me engano ele hidrata muito cara pra você ter cabelo seco compra ele testa depois você me diz se você realmente gostou porque gente ele é maravilhoso eu tinha cabelo seco porque eu pintava não pinto mais minha cabeça natural e eu já cheguei a usar ele também esse de coco só não gosto muito desse por causa do cheiro o cheiro de coco realmente é presente gente o perfume é a marca registrada da Herbal Essences de Compro é a marca registrada deles é e tem uma outra coisa gente como o cheirinho é a marca registrada você fala poxa só tem pra cabelo não não tem ele na versão sabonete líquido também esse aqui é da mesma linha do cabelão do lado de hibispo tem pra sabonete líquido amo no meu banheiro quem viu o vídeo também no banheiro eu tenho dele a versão laranja é cítrica é muito bom esse aqui tem essências de frutas vermelhas gente fica um perfume ótimo faz bastante espuma super recomendo eu não sei ainda se a APG vai trazer pro Brasil os sabonetes líquidos assim que eu vou mandar um e-mail pra eles assim que eu souber vou botar aqui embaixo porque gente é maravilhoso eu sou apaixonada sou apaixonada é o shampoo que eu mais amo nessa vida tem no meu banheiro quem vier na minha casa vai ver vai encontrar porque eu adoro tem agora no Brasil gente tipo comprem porque assim o custo-benefício dele é muito bom e só o fato dele não ter parabéns você sem sal gente vale muito a pena porque se vocês soubessem quanto esses excessos de química dos produtos prejudicam se não usariam outra coisa então eu contei pra vocês né sobre a minha marca preferida de shampoo também de condicionador a gente tem condicionador não mostrei aqui mas a gente também tem eu tenho e sabonete líquido tá é uma linha mega perfumada em abalessence se você assim tá inseguro de comprar viu na farmácia viu no mercado não sabia se ia comprar compra é muito bom eu recomendo esse é o vídeo de hoje se você gostou deixa seu curtir e não esqueça de se inscrever aqui no canal um beijo até a próxima